Essa noite tá marcada Esse desejo incontrolável, eu quero algo amor, não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando a sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora, chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso, quer de novo Chega, chora, chega, chora Essa noite tá marcada pra gente se encontrar e que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora do ponteiro, do relógio, marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo incontrolável, eu quero logo amor, não demora Chega, chora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando a sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso, quer de novo Chega, chora Chega, chora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando a sua boca, fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora Nem termina e já me diz que tá gostoso, quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Chega, chega, chora Chega, chora Chega, chora Valeu, teme, chora Valeu, teme, chora Tchau Legenda Adriana Zanotto